Aí você vai ver Quem te deixa na mão A necessidade de ter o seu primeiro trabalho registrado em CD já era a exigência do próprio público que o admirável seguia E esse grande desejo concretizou-se com o lançamento em 2003 com destaque para as músicas Camas Separadas, Amor Rebelde, Cara Metade e Só Ela No Meu Coração Canções responsáveis pela marca de 150 mil cópias rendidas, rendendo ao Léo Magalhães o seu merecido espaço na mídia nacional Com os primeiros passos impulsionados pela vendagem de seu primeiro álbum Léo foi representante nato do novo ritmo que despontava aí no Norte e Nordeste lançando já seu segundo CD com título em Ritmo de Arrocha cuja tiragem inicial de 100 mil cópias foi vendida antes mesmo de chegar às lojas O novo fenômeno da música brasileira ia se moldando e logo o terceiro CD da carreira chegava aos fãs e consagrando vários sucessos em todo o Brasil como Segura Essa Onda, Tranca Porta Me Beija e Alma Minha Mais uma vez Léo é recordista absoluto em execuções de rádios em todo o Brasil Com um sucesso relativamente progressor Léo viaja pelos quatro cantos do país mostrando seu trabalho de forma dedicada e eficaz sendo prestigiado por todos os públicos que iam multiplicando-se dia após dia Em seu quarto CD, com repertório em homenagem ao forró nordestino o sucesso do cantor se junta à empresa LB Produções Artísticas que o consagra como a marca inquestionável do mais novo fenômeno da música popular vivendo um dos mais melhores momentos de sua vida, dos melhores Léo lança o seu quinto CD com o título Arrastando Multidões que consolida uma vez por todas o cantor ao seu país sendo tocado e divulgado em todos os estados brasileiros A frase O Artista Vai Aonde O Povo Está foi literalmente executada por Léo com sucessos, mensagem para ela Foi Homem Demais A Carta Guarda-Roupa Amor de Novela Inventando Paixão Não Tenha Dó de Mim Presente de Deus E Locutor Finalizando aqui mais um vídeo e logo a gente volta aí pro próximo vídeo falando da carreira e vida do Léo Magalhães Me diz como vai ficar Tchau 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 Tchau